Olá a todos e bem-vindos a mais uma síntese informativa da Meialhada, que destaca os principais títulos da edição impressa do Jornal da Meialhada, de 15 de outubro de 2014. Meialhada e Pampilhosa vão ter espaços do cidadão, é o grande título desta quinzena. Os locais físicos ainda não foram encontrados, mas os meialhadenses podem já contar com um espaço que agrega vários serviços e que até ao momento só era encontrado nas grandes cidades. São 11 as propostas do Orçamento Participativo que vão ser incluídas no Orçamento Municipal de 2015. A proposta mais votada prevê o melhoramento do Parque Radical da Meialhada, que poderá atingir os 50 mil euros. Ao fim de alguns meses de polémica, o administrador da fábrica Alcides Branco, situada na freguesia do Luso, que prestou declarações ao nosso jornal. Nuno Branco denomina a posição da Câmara da Meialhada em relação ao que tem sido feito contra o fume e o cheiro da laboração da fábrica de telenovela. O Dia Internacional do Idoso foi comemorado e festa no Conselho da Meialhada. Mais de três centenas de idosos participaram nas atividades organizadas pela autarquia. Obra do Cineteatro da Pampilhosa é outro grande título. Segundo nota de imprensa da Câmara da Meialhada, entidade a que suportará os encargos financeiros, esta é uma forma de devolver aos munícipes um dos espaços culturais mais prestigiados do Conselho. Outro trabalho publicado nesta quinzena refere-se a uma iniciativa inovadora de uma jovem meialhadense que trava de momento uma luta contra um cancro. Não perca esta história! E o que também não pode perder é a Taça da Europa de Patinagem Artística que se realiza no Luso de 28 de Outubro a 1 de Novembro. E estes são os principais destaques desta síntese formativa da Meialhada, uma parceria da Bairrada TV com o Jornal da Meialhada. Voltamos brevemente e aproveitamos a oportunidade para dar os parabéns pelos 108 anos à Santa Casa da Misericórdia da Meialhada. A Misericórdia da Meialhada Legenda por Sônia Ruberti